Em Serra Leoa, agentes de saúde chegaram ao consenso de que, na ausência de mais recursos, a luta contra a epidemia de ebola será bastante difícil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até este sábado, 26 de julho, o ebola estava ligado à morte de mais de 660 pessoas e à infecção de 1093 na Serra Leoa, Guiné e Libéria. Junto com seus parceiros, a OMS atualmente está em uma corrida contra o tempo para conter o vírus e barrar a disseminação da epidemia. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.